Como é que se chamas? Xavier, eu vou passar 5 dedos e dizes par quando quiseres. Vou contar até 3 e dizes par. Dizes alto para o stop. Não digas as 3 que não posso me atrapalhar. Vou passar assim. 1, 2, 3 e. Vai lá. 1, 2 e. Vai lá. 1, 2 e. Vai lá. 1, 2 e. Vai lá, até ser mais rápido. Vai lá. 1, 2 e. Vai lá. Xavier, vai aí à página 111. 111 também. Eu não posso ver para vocês. Já os lemos? Não? Não? Ok. Tá, página 111. Agora eu quero que vocês... Esta é que foi a parte de magia. Eu quero que vocês agora decorem a maior palavra que tiver. Tá? A maior palavra que tiver. Na primeira linha. Ok? Só na primeira linha. Tá? Só na primeira. A palavra mais comprida. Tá? Tá? É que eu não sei fazer isto. O Luís de Matos é que me ensina isto boeta mal. O Luís de Matos é... Como é que se chama? Ibrazu. É malê. 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 Passe. É malê. É malê. Diz-me qual é foi a palavra que tu decoraste. Que eu não quero adivinhar. Eu olho para ti e foi... Ahhhh. Não sei. eu vou fazer como o João Blumen como os mágicos fazem que é não sei eu acho que não sou mágica diz-me uma palavra experiência experiência eu vou tentar abrir este envelope assim eu acho que aqui dentro contei algo giro qual é que foi a tua palavra? impraticável impraticável eu vou fazer assim como é que te chamas? eu também quando assistia também bebo-te-ia palmas e mandava ovos potos ovos mágicos oi? O que é isso?